Era o nome Mas era tão atraente Que se tornava diferente Foi por eu te falar nessa mulher Sabes muito bem como ela me desgosta Quando se gosta de um homem a valer Só existirá em ti A máscara da ilusão Acreditei em ti Estava cega, não via Só existirá em ti Triunfou-me no passado Não se foi do fã distante Lá na velha moradia Pois foi cantada primor E tu ansiosamente Procurares os meus olhos Hás de encontrá-los secos Abismodos e frios E tu ansiosamente Procurares Procurares Que foi em mim Fonte e muro Deu-me a dor Da madrugada Eu quero bem aos teus olhos Mas muito mais quero aos meus Pois se perdesse meus olhos Não podia ver os teus Pois se perdesse meus olhos Não podia ver os teus olhos Porque será que não canto Como canto a cotovia Porque será que não canto Como canto a cotovia O meu cantar nem é pranto Dos teus beijos Estou-me sede Não me negres Não me negres Dos teus lábios Meus desejos Não me negres A ternura Dos teus lábios Meus desejos Estou-me tendes Na frescura Mata-me a cedas Dá-me deles A frescura Mata-me a cedas Não me levantes Por Deus Prenda-me na tua rede Não me levantes Por Deus Prenda-me na tua rede Nos teus lábios Aos meus Minha boca a tua pedra Nos teus lábios Aos meus Minha boca a tua pedra Como fazias Como fazias Aos meus desejos E matavas Meus desejos Como fazias Aos meus desejos E matavas Meus desejos Damos teus lábios Damos teus lábios Mesmo que sejam Seus lábios Quero esta sede Quero esta sede Mata-me Mata-me a cedas Mata-me a cedas